É isso mesmo, gente. Nossa família cresceu. Mas antes eu vou contar como que isso aconteceu. A gente tava indo almoçar quando avistamos uma feira de adoção de gatinhos e cachorros. E como a gente é obcecado por gato, a gente teve que parar pra conhecer os gatinhos. Pra quem não sabe, a gente tinha quatro gatos. Porém, um infelizmente nos deixou. Ficamos com três até o dia de hoje. Quando a gente se apaixonou pela Zoe, a gatinha mais fofa do mundo. Tá na hora de ir embora. Não ir embora não. Tá muito fofa. Felicinha, né, Rô? Obrigada. Devidamente adotada. Vem pra sua mãe. Ele é a cara da mãe dele. É a cara da mãe dele. Adotei o que salvei muitas filhas. Fica aí, gente. O arroba aqui em 2x4. Patinha CJ. Patinha CJ, se vocês querem adotar um gatinho. Atenção, galera! Mais uma dançã! Eu sou minha filha! Chegamos em casa agora. Não tem nenhum gato aqui à vista. Mas o ideal é colocar ela separada dos outros. Então é o que eu vou fazer. Aqui é o escritório do Pedro. É o melhor lugar pra ela ficar assim agora, separada de todo mundo. Vou liberar ela, gente. Vem, filha! Vem conhecer sua casa nova! Muito, muito cheiro diferente pra ela. Gente, minha filha! Vai querer ficar no lugar mais escondido que der. Não sei se os gatos já estão sentindo carne morta no pedaço. Tá sentindo nada, né, Tila? Não. Não estão sentindo nada nessa bagunça da cama, né? Vou colocar um pouquinho de comida aqui pra ela. Aí os outros já vêm. Ainda tá com fome? Tem comida aqui pra você? Vem, meu amor! Uma comidinha! Vem! Gente, eu não vi! Eu não tinha visto que a paga foi aberta! O pessoal da ONG falou que ela não estranha os outros gatos. Os outros gatos vão estranhar ela, né? É verdade. Agora que os outros já viram, né? Aqui. Eu tô começando a estranhar. Tô começando a estranhar, né? Né, pílula? O Tietê é o mais simpático, gente. Ele tá aqui, ó. Do lado da porta. Super curioso. Tão muito curiosos. Eu esqueço de fechar a porta. Dá licença. Coloquei água punida aqui. E a caixinha de areia aqui também. Ela parece já ser tipo adulta, mas ela não é, gente. Ela tem seis meses. Só que como ela é muito peluda, ela parece ser maior do que ela é. Primeira janta, ela caiu nova. Que linda! Que coisa linda! Gente, olha só o estado desse tapete. O estado desse tapete, galera, é pelo de gato que fica agarrado. Ok, não sai não. Tem que passar a escova pra sair. Esse aqui é o melhor lugar pra ela se ambientalizar com os outros gatos, né? Por conta de tanto pelo que tem. Olha só. Deixa eu conhecer a gato. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Mamãe! Ai, o algarinho! Que tem! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Segue ele ali ainda. Espreitando, né? Tá esperando pra conhecer a irmã nova, meu amor. Tá espilando. Sim! Eu acho que a Gigi vai ser a que mais vai estranhar, né, meu amor? Ela é a mais chatinha, assim, pra se relacionar com os outros. É verdade. Eu tô ouvindo um miado. É você? Eu tô ouvindo um miado. É você com esse miadinho? Chuchu, 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 chuchu? Titi, eu venho conhecer. Meu sobrinho. Meu sobrinho novo. Cadê? Deixa eu ver. Caraca, bonitão, cara. Ih, vai ser o mais bonito agora. Agora é o mais bonito da organização. Tá com medo, né? Não é tanto medo. Ela é muito mocinha. Ela é molinha. É, ela é molinha. Ela é o líder mínimo bom. É. Cheirosa. Não é de raça, não? Não sai. Tem uma carinha, tem um pelo melhor. Ela é diferenciada. O pelo dos outros é ruim. Olha, não fala do meu filho. Esse pelo é bom, cara. É, pelo que ele é bom. Tem que ficar esperta. Tem um gatinho aqui que gosta de bater nos outros. Entendeu? Então, tem que ficar esperta pra ter uma apanhar. Meu, meu, meu. Ela é batendo em você, cara. É muito suja a orelha dela. Então, eu vou limpar. Ninguém nunca lincou a orelhinha dela. O cabelinho, que bonito. Olha o cabelinho. Gente, olha quanta sujeira. Olha, menino. Tão bonito como você. Tem uma orelha tão foia. Não sei. O Pedro chegou agora, porque eu vim sozinha com ela pra casa. Porque ele teve que sair. Cadê minha filha? Tá aqui. Tem um potinho. Vamos cortar a unha pra primeira vez? Gente, essa gata é tão boazinha que o Pedro deixou a porta do quarto dele aberta. Olha ela. Tá quietinha, né? Simplesmente no meio. Quietinha. Gente, ela é muito fofa. Ela tá começando a querer sair. Ô, senhor. No seu tempo, filha. Sem pressa. As primeiras necessidades, a gente nunca esquece, né, cara? Aham. O primeiro xuxi da casa nova. É, tá linda. Tô indo viver minha vida. Fui. Você tá brava demais. Você tá muito brava. Vai te dar um problema você sair andando assim? Porque tem gato ali? Tá curioso, filha. Gente, nem desprego o olhar. Tá bem soltinha explorando a casa, tá, gente? Ela tá conhecendo tudo. Eu tô deixando ela assim, bem soltinha pela casa, pra ela explorar, conhecer tudo. E eu acho que os outros gatos também tão deixando, assim, ela bem à vontade. Tá cada um na sua, respeitando o espaço do outro. Gente, vocês são amigos. Vocês estão se estranhando. Tá todo mundo estressado nessa casa. Eu vou ficar estressada também. Eita. Leia, eles não gostam muito de você, não. Vai pra lá. Eita, gente. Tá rosnando um pra outro, ó. Tô se rosnando. Tô se rosnando. Eita, o rosnado. Tô rosnando. Eita, tia, Laura. Tia, ela rosnando muito. Dona o ré, dona o ré. Dona o ré. Eita. 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 Olha, gente, porque ela tá tranquila vivendo a vida dela. Pai, mamãe comigo. O que você quer? Tá tudo bem? Linda. O bebê tá começando a se aproximar. E a bonita tá ali. Olha, ela flambando. E ele. Tudo apaixonado. Tudo apaixonado. Tio. Olha, mãe. Tio. Gente, ela tá a coisa mais confortável do mundo. Ela tá muito confortável na casa nova dela, gente. Olha só, que delícia. Os gatos estão assim, cada um na sua, como ela, gente. Ela é muito boazinha. A moça lá da ONG falou que ela é super tranquila com os outros gatos. Então, ela mesma, ela tranquilona. Tá nem aí pros outros. Os outros que estão meio assustados. Porque os meus três gatos já estavam acostumados, né? Com ele, com o espaço deles. Então, ela vem um outro gatozinho e entra. Ele ficou nervoso. Sim. Mas é tudo uma adaptação. Já tô ansiosa pros próximos dias, pra eles ficarem amigos. Mas tá desse jeito que vocês viram. Pra vocês que querem ver a adaptação dela, assim, em tempo real, me segue lá no Instagram. Que eu posto tudo lá. Tempo real. Aconteceu. Tô postando. E aí, vocês não ficam por fora de nada que acontece. Foi isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Não se esquece de deixar muito like no vídeo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho, pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.